A gente já viu vários relatos na internet, no Instagram, se você procurar sites, matérias, eu até tava dando uma olhada hoje, de pessoas, de mulheres que foram pra internet relatar que ao fazer a extensão dos cílios, quase perdeu a visão. Eu vi algumas imagens, eu até não quis pegar muitas não, porque eu fiquei meio assim. Que dá até tipo um pulso amarelo. Olha lá, essa aí foi uma das mais tranquilas. Ela vai dando uma massinha, alguma coisa, uma inflamação amarela no pé dos cílios. As pessoas chegam a perder os cílios. Essa moça relata que quase ficou cega, tem uma outra moça também que relatou que quase ficou cega, quase perdeu a visão, além de perder os cílios. O que que pode provocar isso, Raquel? Esse problema, esse boró que a gente costuma dizer, deu boró aqui nos cílios. Vários fatores. Então, primeira coisa, a pessoa quando vai fazer alongamento de cílios, ela precisa procurar um profissional adequado, capacitado. Porque hoje tem muita gente que tá entrando no mercado, faz um curso pela internet. E não adianta, você não vai aprender a fazer uma colocação de cílios, porque não é colar fiozinho. O curso de colocação de cílios, você precisa entender de saúde ocular, ele é muito mais do que colar fiozinho. Então, igual você falou, essa casquinha que forma, chama blefarite. O que que é blefarite? Muitas vezes causado por falta de higienização dos cílios. E muitas extensionistas, elas usam esse ar de cola. O que que é um segredo dos cílios? É você saber, é, é, você, é separar direitinho. É, você cola fio por fio. Então, você separa cada fio, em vez de ir misturando ele, juntando, deixando aquela cola toda, não. Você faz o isolamento perfeito de um por um. E não adianta cílios rápido, rápido, mesmo, fast, igual hoje todo mundo quer tudo, fast. Não existe, não existe, porque existe esse isolamento. Nós temos, em média, mais de 120 fios por olho. Então, você pensa, você vai fazer um cílios mais cheio, isolar um por um, não tem como ser um serviço muito rápido.